Voltei pessoal para mais um vídeo no canal gente vamos lá que eu vou mostrar para vocês comprinhas hoje dessa black gente eu posso ser sincera com vocês já vamos falar um assunto bem importante aqui no começo do vídeo em Portugal já é o terceiro ano aqui em Portugal então eu já peguei três né black friday em Portugal e na minha opinião na grande maioria das lojas não é black friday é black fraude porque não muda o preço muda uma coisa ou outra eu falo para vocês que aqui em Portugal no gente esse barulhinho que tá aparecendo na cadeirinha da Valentina ela tá na cadeirinha deixa eu falar calma aí que eu vou baixar o som e pronto meu povo abaixei o som da cadeira dela daqui a pouco ela acorda de brava mas o que acontece gente na maioria das vezes aqui em Portugal você consegue preço mais barato em janeiro do que né em novembro agora nessa black friday é eu já paguei bem mais barato em coisas nesse saldo de janeiro do que em novembro eu sou sincera para vocês então eu não fico louca eu não fico atrás de preço não fico atrás de procurar as coisas eu ia mesmo é para gravar para vocês para mostrar para vocês que eu sei que vocês gostam de ver mas o que aconteceu Marcelinho é está sem tênis para ir para escola real mesmo hoje ele tava para colocar um tênis o tênis abriu todinha a sola aí eu falei para o Marcelo vamos lá na esporte zone e vamos é comprar um tênis para ele para ir para a escola porque o menino tá sem tênis e hoje coincidia com o dia dessa né dessa tal dessa black aí tudo mais e aí eu fui lá é tudo caro os tênis eu sempre acompanho o preço porque eu sempre vou lá eu gosto muito de Marcelo gosta muito de roupa de esporte e gente não tinha nada a única coisa que a loja estava com 20% de desconto na loja toda só era só isso que tinha de desconto e aí eu achei os tênis muito caro agora como eu moro aqui próximo da Espanha eu moro bem perto da fronteira da Espanha falei para o Marcelo vamos no Outlet tem um Outlet Tui aqui perto de onde que eu moro falei vamos lá ver se tem alguma coisa na promoção porque por ser Outlet eu sempre acabo pegando o preço mais baixo lá e vamos ver no mesmo jeito que tem um Outlet em Vila do Conde lá no Porto gente também tem um preço muito bacana eu sou apaixonada por esse Outlet e eu Marcelo falou então bora vamos lá para a gente ver se a gente encontra algum preço cheguei lá gente estava com muito desconto muito desconto mesmo eu nem fui na intenção de comprar o tanto de coisa que eu comprei mas como está precisando e o preço estava realmente baixo realmente valendo a pena a gente aproveitou para fazer as comprinhas eu vou mostrar para vocês o que que eu comprei e o preço que eu paguei então vamos lá vou começar pelas roupas porque os tênis eu deixei ali a inteligência deixou ali e outra coisa eu não comprei nada para mim quem mais quem mãe é assim vai lá nas lojas compra coisa só para o marido e para o filho esquece de comprar enfim não comprei nada para mim mas vamos lá gente primeira comprinha ó essa blusa aqui ó blusa não né essa camiseta muito bonita por sinal tem escrito Nike aqui ó que eu achei um detalhe bem bonitinho ela tem essa estampinha aqui eu gostei muito é o preço normal dela era vinte e nove e noventa ela baixou para vinte euros e noventa e nove e eu paguei setenta por cento desse valor da etiqueta de vinte euros eu vou colocar para vocês o valor na tela porque eu não vou saber falar agora de cor a nota tá ali mas eu não vou saber falar de cor para vocês então estava com setenta por cento de desconto do valor do outlet que é sempre esse valor mais baixo tá numa loja normal sempre esse valor de cima e o de baixo é o valor de outlet mas estava com setenta por cento do valor do outlet essa camiseta deve ter saído por aí uns oito euros mais ou menos muito barato gente muito barato comprei também essa outra camiseta para ele é do Jordan é Jordan gente eu não sei o que que o Marcelo vê nessa nesse nesse cara que joga basquete aquele gosto de basquete mas comprei essa camiseta aqui para ele também e essa daqui deixou ver aqui vamos ver o preço se a gente realmente pagou barato né ela estava vinte e três euros e noventa e nove e eu paguei setenta por cento de desconto desse valor que vai tá passando para vocês o preço aí na tela que deve ter saído mais ou menos uns nove euros quase parecido com aquela lá porque é dois euros de diferença comprei também essa outra camiseta para o Marcelo treinar é uma regata uma regatona sabe aquelas regatona compridona olha o detalhe dela aqui que lindo eu achei bem bonito é aquela regata bem fininha é para ele treinar né para ir para o ginásio e ela estava vinte euros né menos setenta por cento linda gente bem fresquinha deve ser uma delícia para treinar com isso daqui e também para o Marcelo treinar compramos essa bermuda aqui da Nike ela é bem bonita ela tem esse detalhe aqui ó eu acho muito bonito esse detalhe olha o tecido dela é bem gostoso bem confortável Marcelo adora essas bermudas e ela também estava com setenta por cento de desconto vinte e sete noventa e nove menos setenta por cento de desconto gente quanto vai ter saído uma bermuda dessas dez euros a gente uma bermuda da Nike eu vou ser sincera para vocês é você paga isso numa bermuda de uma marca né qualquer marca por aí e para o Marcelinho comprei essas bermudinha olha que coisinha mais linda a bermudinha fofíssima fofíssima ela tem aquela aquele negocinho por dentro esse porrinho por dentro tá vendo como se fosse bermuda de banho né para praia essas coisas e ela estava vinte euros e noventa e nove saiu seis euros e alguma coisa seis euros e setenta e dois então se essa daqui saiu seis euros e oitenta e dois aquelas camisetas não paguei oito paguei mais barato mas o preço dela normal era trinta e oito euros aí no outlet vinte euros e tal e eu paguei seis euros gente no ano passado eu comprei bermuda para o Marcelo na Primark e eu paguei esse preço na bermuda da Primark não é a mesma qualidade não é Nike não adianta a qualidade da Nike é diferente a qualidade é melhor você pega o tecido gente é outra coisa e como não é verão ainda eu comprei grande porque até chegar o verão do ano que vem a bermuda já vai estar boa comprei essa daqui de moletom para ele também olha que coisinha mais fofa esse tecidinho é igual a do pai dele ele vai ficar se achando o máximo o pai dele tem uma dessa daqui ele vai achar o máximo e paguei o mesmo preço gente seis euros e setenta e pouco porque ela era vinte euros e noventa e nove e agora vamos para o que o pessoal gosta muito que é tênis deixa eu só pegar ali os tênis que eu esqueci eu já volto e já vou aproveitar para fazer a minha capa do vídeo ó pronto gente é assim que a gente faz a capa a gente pega no meio do vídeo tira um print da tela e faz a capa e é isso gente aqui já tá a capinha do vídeo é que vocês tiverem vendo você já vai ver a capa do vídeo aí peguei a nota aqui também olha a nota aqui com o preço das coisas vamos lá vou mostrar para vocês primeiro tênis do Marcelino que a intenção a saída foi para comprar tênis do Marcelino gente tô com umas olheiras tão grande tô me vendo aqui nessa câmera vida de mãe não é fácil né tênis do Marcelino coisinha mais fofa muito bonitinho para ir para a escola isso daqui é uma beleza porque esse tênis é muito leve muito confortável a palmilha desses tênis é muito gostosa e é um tênis bem levezinho Marcelino gosta muito de correr por isso que ele destrói todos os tênis dele é de velcro aqui ó ele já aprendeu a amarra o cadarço mas ele não gosta não gosta mesmo ele fica bravo comigo e esse tênis estava preço dele normal 34 euros e 99 no Outlet 23 euros e 99 e tinha 30% de desconto em cima desse valor então esse tênis saiu aí por uns vai passar na tela para vocês mas pelas minhas contas mal feitas porque eu sou péssima de matemática tá saiu uns 15 euros mais ou menos esse tênis deixa eu ver na nota deixa eu ver na nota que eu sou dessas né e agora eu quero ver o preço do tênis do Marcelino nem sei aonde tá é preço do tênis calma gente calma que a pessoa é muito ruim de conta 16,79 16 euros e 79 nesse tênis aqui do Marcelino comprei também para o senhor Marcelo pai esse Air Max esse Air Max aqui eu estava falando com vocês lá no Instagram e vai ser desse próximo tênis eu vou até colocar um vídeo para vocês verem é comprei esse tênis aqui para ele e esse tênis o preço dele normal era 90 euros nos saldos lá né no Outlet ele estava 62,99 e eu paguei 50% desse valor então saiu 30 e 36 euros mais ou menos nesse tênis então eu paguei 36 euros nesse Air Max aqui do Marcelo e esse daqui foi o tênis do Bafafá dos meus stores gente eu estava na esportzone e o Marcelo estava escolhendo um tênis para ele que era esse tênis aqui na esportzone estava custando 44 euros porque o preço dele normal era 50 e tal e estava com 20% de desconto na loja toda então ele ia pagar 40 e tal euros no tênis só que a cor do tênis era diferente quando eu cheguei lá na Espanha achei o mesmo tênis que é esse tênis eu vou passar para vocês os stores então vem os stores aí agora eu já volto gente viemos aproveitar a Black Friday aqui na esportzone está com toda a loja com 20% de desconto que é coleção nova e o Marcelo queria um tênis né e olha quero que ele leve esse tênis aqui ó mas ele não quer gente ele quer levar o Nium Balance que ele está no pé de qualquer maneira lá ó ó só que gente não é bonito esse aqui é bem mais bonito o que eu faço para ele levar o tênis que eu quero gente o Nium Balance vai sair 54 euros e esse que ele está provando deixa eu ver amor vira aqui olha que lindo tá apertado esse daí que ele está provando vai sair se eu não me engano eu posto depois aqui o preço que eu não lembro então gente esse tênis aqui ó o próprio tênis o mesmo tênis que na esportzone estava custando 44 euros olha o mesmo tênis vocês ficaram com stories aí então vocês vão ter a prova do que eu estou falando para vocês eu cheguei lá na loja e estava marcando simplesmente 24 euros e 99 no tênis o preço dele normal era 74 no Outlet ele custava 51 e 99 e estava 24 euros e 99 lá aí eu falei para o Marcelo poxa não é possível que esse tênis está só esse preço aí falei assim para o Marcelo eu acho que esse tênis não entra nos 30% porque a loja toda estava com 30% de desconto e tinha peças de 70% que foi as que eu mostrei para vocês primeiro cheguei lá bem assim né toda sabe marota na mulher e falei assim olha esse tênis aqui ainda tem 30% de desconto com aquela cara lavada sabe aí ela falou sim toda loja tem 30% de desconto em cima do menor valor do menor valor que está marcando em cada peça ou seja gente deve ter saído uns 18 euros vamos ver vamos ver o preço vamos ver o preço vamos ver o preço 24 euros e 99 17 euros e 50 gente o Marcelo pagou nesse tênis da Nike 17 euros e 50 isso sim gente é promoção isso sim pode se encaixar na Black Friday né não Black Fraude que nem eu costumo dizer e foi o que valeu a pena a nossa compra porque a gente ia comprar na Sportzone que já estava tudo separado esse mesmo tênis por 44 euros eu ia pegar um outro tênis Marcelo da Adidas que estava 20 acho que 20 euros para o Marcelinho e a gente ia pagar 65 euros né em tudo 20 euros do Marcelinho 44 do Marcelo 44 99 45 euros eu ia gastar 65 euros mas eu fui na Espanha né fui nesse Outlet gastei em tudo 108 euros ou seja 60 70 80 90 100 gastei 48 euros a mais eu comprei 3 tênis comprei 3 camisetas para o Marcelo e duas bermudas para o Marcelinho e uma bermuda para o Marcelão então isso sim foi uma compra que valeu super a pena isso sim foi uma coisa que eu falo para vocês que realmente estava na Black Friday e a loja da Puma do Outlet estava fechado ela só ia abrir às 4 horas da tarde mas o Marcelo tinha que trabalhar e eu não consegui na loja da Puma eu queria muito ter ido porque na porta estava marcando 50% em tudo ou seja a loja estava com 50% de desconto queria muito ter ido porque eu prefiro tênis da Puma para o Marcelinho eu consigo achar mais modelos bonitos com preço mais barato então eu gosto muito de comprar lá mas infelizmente não estava aberto fim de semana estamos preso porque não podemos sair do conselho então não vamos conseguir ir lá para ver esse desconto mas está falando que vai até dia 30 dia 30 é segunda-feira então provavelmente na segunda-feira de manhã cavou eu lá na Puma para poder ver esses descontos e é claro eu vou gravar vídeo para vocês então fiquem ligadinhos aí tá fiz uma comprinha também na loja da Xenxinha não sei como que fala tá super famosa essa loja e eu comprei aqui umas coisas também estou esperando chegar para gravar vídeo para vocês falar quanto tempo que demorou se valeu a pena se eu gostei e tudo mais então fica ligadinho aí que vai ter muito vídeo no canal de comprinhas né assim como o dinheiro entra mais a gente compra mais também né mas é isso meu povo espero que vocês tenham gostado me deixem aí nos comentários o que vocês acharam do valor o que vocês acharam dos preços vocês acharam que realmente vale a pena o quanto que vocês pagaria na cidade que vocês moram no país que vocês moram e tudo mais porque é muito bom a gente está se interagindo eu só tô sempre lendo o comentário de vocês posso não responder a todos porque não dou conta ainda mais agora com Valentina mas eu sempre estou lendo sempre tô lá dando meu coraçãozinho para vocês um beijo muito grande fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui tchau